Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá senhoras e senhoras, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E hoje aqui nós temos os trapaceiros de plantão nas speedruns. Ano passado nós fizemos um vídeo mostrando pessoas que trapacearam e deram uma forma de burlar, né, uma speedrunzinha e foram desmascarados. E aqui vamos falar mais um pouquinho de pessoas que foram descobertas. Pois é, onde tem muita competição vai ter gente fazendo mutreta, tentando bater o recorde do amiguinho de uma forma legal e sem muito esforço, né. Isso acontece muito nas speedruns. Então nós vamos falar aqui dos speedruns que foram trapaceados e essas trapaças foram descobertas aí pela comunidade que são verdadeiros detetives bizarrés, né, sério. Os caras são muito bons mesmo para descobrir as mutretas. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixe aquele like e me sigam lá no Instagram, que eu estou ativo lá sempre. O link está aí na descrição e vambora falar desses caras aí safadens que tentaram trapacear nas speedruns e foram pegos. Se for para a gente começar, vamos começar direito. Nós temos, talvez, possivelmente, as primeiras speedruns cheatadas da história. O primeiro trapaceiro aí pego na história, que foi o Stefan jogando Doom 2 lá em 1996. Pois é, meus amigos, faz exatamente muito tempo isso aí. E, na época, era bem mais difícil de você conseguir detectar problemas de speedrun, mas, ao mesmo tempo, era difícil você conseguir ali também trapacear, né. Porque os recursos eram um pouco mais limitados, principalmente na questão de edição de vídeo, que era bem mais complicado. Principalmente na forma como o Doom era feito a speedrun. Porque, no Doom, você não criava um arquivo de vídeo e upava para a internet. Visto que, naquela época, a internet era uma verdadeira carroça. Lembra aquele somzinho, internet de escada? Então, muita gente tinha internet de escada, mesmo lá nos Estados Unidos. Então, né, tinha o esquema de gravar gameplay dentro do Doom, que você criava uns arquivinhos chamados demo ou LMP, que era um arquivo que gravava os passos do personagem dentro do jogo. E, assim, outra pessoa podia pegar aquele arquivo e reproduzir dentro do seu jogo. Desse modo, os arquivos gerados eram arquivos estritamente pequenos, eram muito pequenininhos. E, assim, conseguiam ser compartilhados e a galera conseguia ver esses recordes. E, cara, na época, velho, isso era extremamente incrível que o cara conseguiu fazer nesse recorde. Porque ele zerou o jogo sem morrer nenhuma vez e sem salvar no Nightmare, que era uma coisa muito complicada. Tanto que esse recorde só foi ser batido, aí, nesse caso, sem trapacear, né, anos depois. Mas como que o cara fez, então? Porque, tipo assim, pra gravar no Doom, o Doom mais ou menos grava ali cada movimento que o personagem fez e aí reproduz no jogo da outra pessoa pra ela ver como é que foi o recorde. Mas como que esse cara trapaceou, então? Pois é, sabe o que ele fez? Ele deixou o jogo em câmera lenta, basicamente. Sério. Então, o que que acontecia, né? Ele conseguia fazer movimentos extremamente precisos, principalmente alguns inimigos que atiram projetos que é muito difícil de desviar. E você vê ele desviando de boa aça, tá ligado? Como se o cara fosse um ninja com reflexos incríveis. E isso daí começou a levantar suspeitas na época, né? Porque o cara simplesmente tava muito calmo e você conseguia ver que o movimento do personagem não era tão natural. visto que como ele jogou em câmera lenta, né? Acaba tendo ali, deixando alguns rastros como o personagem se mover um pouco mais devagar em relação ao jogo que é muito mais rápido. O personagem se move muito rápido e se você jogar em câmera lenta e depois de colocar ele na velocidade normal você vai ver que você se movimentou mais lento que o comum. Isso porque, né? Câmera lenta ali dá uma sensação diferente como se você estivesse jogando. Então, isso reflete quando você volta ao tempo real. E foi basicamente isso. A galera conseguiu perceber esses movimentos que é muito diferente de uma speedrun que você for pegar de Doom normal sem estar trapaceada. E teve esses reflexos do cara aí que foi mostrado aí que ele conseguia desviar das paradas. Pois é. O primeiro cheatizão da história das speedruns da vida. Outro caso aqui de speedrun trapaceada foi na speedrun de GTA Vice City. Cara, esse jogo ele é bem speedrunzado até hoje, mesmo sendo GTA bem velho. E com esse jogo eu aprendi que não adianta. Você pode tentar trapacear numa speedrun, ficar meses sem ser descoberto. Mas um dia vai rolar, mano. Um dia tu vai ser pego. Um dia vai dar ruim. E os caras descobrem mesmo. E dão umas formas que você menos espera. Um cara chamado Anti-Onderline. Ele tava fazendo speedrun de GTA. E pra ganhar algum tempo, né? Ele fez uma modificação dentro do jogo. Dentro dos arquivos do jogo tem uma linha chamada Transmission Data.fengineacceleration. Isso daí define a aceleração de alguns veículos do jogo. E por padrão, a aceleração fica no 50. E o que acontece? O cara, a princípio, mudou esse valor pra 55, 56. Que o que acontecia? Ao sair com a moto, ela saia mais acelerada. E assim fazia o jogo ter um comportamento diferente. Como o veículo tava mais acelerado, ele fazia sair uma fumaça. Bem de leve mesmo, é sério. Bem de leve. Por trás da moto. E aí a galera estranhou. Porque, tipo assim, nenhuma speedrun que o cara entra na moto e ela começa a acelerar, sai fumaça. Porque ela está bem devagar ainda. E aí foram que descobriram que o cara modificou os arquivos do jogo pra isso. Então se você for ver aí, os caras fizeram até uma comparação. Mostrando certinho. Que ao sair com a moto, não tem fumaça nenhuma. Porém, conforme você vai aumentando a velocidade no arquivo, mais fumaça vai saindo na moto quando o personagem acelera ela. Então, aí é óbvio que o cara aumentou isso aí. E o Anti-Underline simplesmente confessou. Ele fez um post confessando e falando que vai desaparecer por um tempo pra prender o que ele fez nas speedruns, etc. Foi banido, obviamente. E falou, né, pra galera nunca fazer isso, nunca atrapassear numa speedrun. Que é burrice, eles vão ser pegos. E é o que aconteceu na maioria dos casos. Eu ainda acredito que existem speedruns que estão aí nos recordes que ainda não foram descobertas e que podem ter sido trapaceadas. Principalmente de jogos que são muito underground na speedrun. Isso pode acontecer. Mas um dia todos serão pegos, com certeza. E aqui temos um caso bem meio que triste que envolve dois caras. Um chamado Conorace e o outro chamado Honning Pong. Esses dois caras aí, eles fazem a speedrun de um jogo chamado Cluster Truck. Que é basicamente um jogo que você vai pulando entre caminhões ali e tem que chegar no tempo recorde até o final. É um jogo a princípio simples mas que tem ali a sua categoria de speedrun. O Honning Pong, ele era um bom jogador, um bom speedrunner e ele foi convidado pra aparecer no Games Done Quick que é um evento que arrecada fundos aí pra caridade e envolve muita gente fazendo recordes ali de speedrun. Esse evento é bem legal porque além dele arrecadar fundos ele também promove muitos speedrunners. Então tipo, o cara ser convidado pra esse evento é uma parada muito boa porque ele pode crescer e ganhar novos seguidores acompanhando a live e as speedruns que os caras vivem fazendo constantemente, né? Então é uma parada bem legal. E o Honning Pong, ele foi convidado para isso. Porém, né? Este cara aí, o Conor ele indagou no Twitter falando, pô, o cara foi chamado sendo que o meu recorde é três minutos na frente dele, né? Três minutos a menos, no caso. Ele tava na frente. Por que eu não fui chamado? Mas o estranho é que o Conor ele não tinha colocado e olha que ele teria o recorde mundial nessa época ele não colocou no site mais famoso onde a galera joga seus recordes que é o speedrun.com E ele não colocou ele simplesmente mandou um vídeo privado pros caras lá da GameZone Quick e pronto. Acontece que eles viram, né? Que o cara ali fez realmente mais rápido e decidiu deixar o Honning Pong em backup ali. Caso aconteça alguma coisa ele iria aparecer no evento. Se não, era o Conor mesmo que ia aparecer ali. E de fato foi isso. O Conor foi, apareceu no evento foi ali apreciado, etc. Enfim. O Honning, ele ficou meio bolado, né? E começou a achar que era fato ali o cara ter trapaceado na speedrun. Muita gente ficou chamando ele de chorão porque ele não foi levado pro negócio porque o cara foi melhor que ele. Mas aí o Honning Pong decidiu provar isso e ele consegue provar de uma forma bem interessante. Acontece que no jogo tem um item que você pega que é um hook uma espécie de hook Enfim, eu só sei que esse item ele fica rodando ali na tela ele fica rodando infinitamente ali na tela do momento que você começa o jogo ao momento que você termina. Se você tem uma transição de fases que é uma tela branca ele não para de rodar pra fazer essa transição ele vai continuar rodando do mesmo jeito é como se fosse um gif durante a gameplay toda infinita. Então o que ele fez? Ele pegou este essa rotação do jogo dele ou do jogo normal e colocou lado a lado com a do Connor. E o que acontece? Era pra ele ficar girando junto ali o tempo inteiro até o final do jogo sem ter nenhum atraso. Porém algo estranho acontece durante as telas brancas que aparecem no jogo ou transição de levels quando volta o jogo você vê que está atrasado aquela rotação ali daquele gifzinho daquela imagemzinha que fica rodando toda hora. Então o que aconteceu? O que leva isso daí à conclusão? Que durante essas transições o cara estava fazendo um splice no speedrun. O que era? Ele fazia uma fase boa aí às vezes na próxima fase ele ia mal. Então o que ele fazia? Ele fazia de novo a speedrun e quando ele fosse bom na segunda fase ele cortava e juntava ele juntava praticamente as melhores fases que ele foi pra assim fazer o recorde ou seja não pode ter que zerar direto do começo ao fim você não pode parar gravar de novo e misturar com uma outra speedrun e foi isso que ele fez ele pegou pedaços que ele foi bem em cada speedrun e editou e colocou ali. E aí né o cara foi chamado pro evento mas ele tinha trapaceado ele foi descoberto foi provado por A mais B isso aí sendo a prova mais ali cabível além de ter outras que ele simplesmente cortou ali. graças a tudo há uma imagemzinha que fica rodando ali eternamente no jogo por causa de um item então bem interessante a forma que o cara conseguiu descobrir que o cara tava cortando a speedrun e guys esse aqui é o vídeo eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueçam de deixar seu like se inscrever no canal aqui é nóis grande abraço e fui